E aí, seletiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês e nesse gameplay pessoal estou de volta com o nosso confronto mortal e nesse confronto mortal estou aqui com duas serpentes altamente venenosas, é isso mesmo, em uma vou enfrentar a outra. A serpente Naja contra a serpente Hattlesnake, será qual é que vai ganhar, qual é o mais forte para vocês? Eu quero ver o comentário de vocês aí nesse vídeo, ok? E também quero ver que dinossauro, que animal vocês querem que eu traga aqui para o nosso canal para ser para o nosso próximo confronto mortal, ok? Agora eu quero que vocês torçam aí para Hattlesnake ou para a serpente Naja, eu quero que vocês torçam mesmo, ok? Agora antes disso, vamos botar os dois para treitar com outros animais, para ver se elas merecem mesmo se enfrentar agora e no final do vídeo elas vão se enfrentar, então vamos começar a nossa primeira batalha. E a nossa primeira batalha aqui do nosso confronto mortal vai ser a serpente Naja contra o dinossauro Uta Rápido, será que esse Uta Rápido vai conseguir derrotar a Naja? Eu acho bem difícil, hein? Olha o tamanho dessa serpente, além do veneno que ela tem no seu corpo. Agora vamos começar para ver qual é que vai ganhar. Nossa, a serpente Naja derrotou Uta Rápido com muita facilidade, ela conseguiu vencer a nossa primeira batalha. Agora vamos para a segunda, Naja, vamos ver agora se você vai derrotar o outro animal que vai vir para a nossa segunda batalha, ok? Eu acho que vou botar agora dois Uta Rápidos contra ela. Será que ela vai conseguir vencer? Não sei, eu vou botar agora mesmo. E agora a batalha está muito mais tensa para a nossa serpente Naja. Dois Uta Rápidos vai tentar derrotar essa serpente que tem muito veneno. Será que vão conseguir derrotar? Não sei. Vamos começar essa batalha para ver quem é que vai vencer. Nossa, a serpente Naja conseguiu derrotar os dois Uta Rápidos com um pouco de facilidade. Não foi com muita também não. O Uta Rápidos conseguiu tirar muita vida dela, mas ela é muito forte e conseguiu derrotar os dois de vez, pois os ataques dela estavam pegando nos dois de vez. E por isso, acabam morrendo os dois. Agora vamos para a nossa próxima batalha. E agora a batalha está um pouco mais tensa para a nossa serpente Naja, hein? Ela agora vai enfrentar o dinossauro Alossauro. É isso mesmo. Será que o Alossauro agora vai conseguir derrotar? Os dois Uta Rápidos não conseguiu derrotá-la. E eu acho um pouco improvável que ele não consiga. Mas vamos ver, né? Vamos testar para ver quem é que vai vencer esta batalha. Vamos testar para ver quem é que vai vencer esta batalha. Nossa, a serpente Naja conseguiu derrotar o Alossauro e assim ela passou dessas etapas. Agora vamos testar a serpente Rattlesnack. Todos os dinossauros que lutaram contra a serpente Naja vão lutar contra a Rattlesnack. Agora vamos nessa. E agora o Uta Rápido vai enfrentar a serpente Rattlesnack. E no final do vídeo a Rattlesnack vai enfrentar a serpente Naja. Será que a serpente Rattlesnack vai conseguir sair bem como a Naja se saiu? Eu acho bem provável, pois ela tem muito veneno também, hein? Agora vamos começar esta batalha para ver quem é que vai vencer. Eu quero ver o comentário de vocês para que serpente vocês estão torcendo. Nossa, a serpente Rattlesnack conseguiu derrotar o Uta Rápido com muita facilidade. Ele é muito forte também. E olha que ela é uma serpente menor que a Naja, ok? Agora vamos para a nossa próxima batalha. Agora a serpente Rattlesnack vai enfrentar 2 Uta Rápido. Será que ela vai conseguir vencer esses 2 dinossauros altamente incríveis? Não sei, eu acho que talvez ele pode até conseguir, hein? Agora vamos começar essa batalha para ver se ela vai vencer e merece lutar. E se merece lutar com a serpente Naja. Vamos começar. Nossa, a serpente Rattlesnack também conseguiu vencer a segunda batalha dela. Será que ela vai conseguir vencer agora o Alossauro? Eu acho bem provável, hein? Pois também, se ela perdesse, não ia ter graça para lutar contra a Naja, não é verdade? Agora vamos começar a nossa terceira batalha. É, agora a batalha está muito mais tensa para a nossa serpente Rattlesnack. Pois ela vai enfrentar o dinossauro temido e muito agressivo Alossauro. Isso mesmo. O Alossauro vai tentar eliminar a serpente Rattlesnack para poder mostrar que ele é o mais forte desse combate. Mas eu não sei qual é a mais forte. Para que vocês estão torcendo? Vamos comentar aí, ok? E vamos começar esta batalha. Nossa, a serpente Rattlesnack também conseguiu vencer o Alossauro. Agora ela passa para a etapa de finais e vai lutar agora contra a serpente Naja. Agora é duas serpentes, não tem para onde correr. As duas tem muito veneno. E agora vamos ver qual das duas é a mais forte. E agora a nossa última batalha começou. Vai estar prestes a começar. A serpente Rattlesnack vai enfrentar a serpente Naja. Para quem vocês estão torcendo? Quero ver muito o comentário de vocês, ok? Estão torcendo para a serpente Naja ou para a serpente Rattlesnack? Eu mesmo não sei qual é a mais forte das duas. E vou ver juntamente a vocês aqui agora mesmo. para ver qual é a mais forte aqui do Aki. Pois na vida real, ninguém sabe na verdade qual é a mais forte, ok? Agora, vamos começar esta batalha. Nossa, a serpente Rattlesnack conseguiu vencer a serpente Naja. Com certeza, a serpente aqui no Aki, a Rattlesnack é mais forte que a Naja. Mas ela saiu muito ferida, olha para isso. Não, a serpente Naja não deu muita facilidade para ela não, hein? Não deu facilidade não. Olha para isso, muitos ferimentos, ela saiu. Mas ela conseguiu vencer e assim ela levou, ela vai levar o troféu. Agora, a serpente Rattlesnack vai para o seu ninho, vai para a sua casa e esperar a próxima batalha aqui do nosso confronto mortal. Ninguém sabe que dia ela pode aparecer aqui novamente para lutar contra outro animal. Mas é só, ela vai esperar. E é só vocês comentarem aí que dinossauro vocês querem que eu traga aqui para o canal para estar enfrentando essa serpente ou então outros animais. É só vocês escolherem. Até as próximas e fui!